De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu e eu sou na tua presença, recebeu o teu doce, E quando mais o tempo passa, eu quero ver Como o cara é queita, a vida do inimigo vai ao chorar Ouve glória da minha cabeça, o grau de sangue E o rei do grau de sangue Som da venta vai fugir, sua jovem é queira Sorrirá o povo, sua juventude, a vida doceada Som da venta vai fugir, sua jovem é queira Sorrirá o povo, sua juventude, a vida doceada A vida doceada Na presença do sol, na presença dos dois e o sempre Eu te louvarei, eu te louvarei Mediamos em guerra, você errou do que a vitória Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei Sou da tua presença, sou da tua presença, você acertou dizer Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei Som da feita vai surgir, tua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia Som da feita vai surgir, tua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia Som da feita vai surgir, tua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia Som da feita vai surgir, tua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia Da feita vai surgir, tua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O novo som de aleluia Tłościo da feita vai surgir, tua glória descerá T一个축as tá首as tá首a Se ouvirá o novo som de aleluia